Buenas gurizada sejam muito bem vindos a mais um vídeo dos manos da pescaria e hoje nós estamos vindo aqui atrás das traíras ao Pedrinho Pedrinho é pescador traíra né mas o recorde desse ano sabe que é meu diz o Jair que tem traíra aqui e eu já falei para ele nós não pegar traíra o boga dele já era hoje é aí ó viu tá falando cruzada vai acompanhando aí depois da vinheta segue o vídeo saiu peixinho vocês vão acompanhar com nós tá pego o bicho tá vindo tá vindo e o bicho é bravo olha a traíra ah não crê escapou aqui na beirada era uma traíra era a merda escapou aqui na beirada eu vi ainda era traíra ah para puta merda segue o bode mas vamos pegar mais puta merda aí gurizada o Jair pegou um mini Jundia aqui ó depois eu perdi a traíra agora saiu esse mini Jundiazinho e nós lamentamos mas eu acho que ele vai servir de isca bora pegar mais vai pegar mais gurizada tentando pegar umas isca de lambaria aqui da noite saiu esse Jundiazinho bem pequenininho aqui esse aqui vai ir para isca já que a isca tá pouco para traíra então esse vai para isca mas bora pegar mais o Pedro pegou gurizada traíra aí ó é só tira que uma tira da água que uma já escapou hoje e o grisão saiu a trairinha ó é o bichinho aí ó é pequena mas já veio a primeira Pedro, pegar mais? Pegar mais. E o cinho do pé de rio. Quer me deixar morder a traíra mesmo? O trairão, Pedro, ó. Olha, já ele pegou a trairinha aí, gurizada. Quase me taca nos peitos a trairinha. Vamos ver. Aí, olha, as bichas estão com fome, galera. Está com um anzolo lá no meio da boca. Salvou o colo. Hã? Salvou o colo. Pegar mais. Aí, gurizada. Saiu mais uma. Pedrinho tinha saído caçar lambari. Deixou a varinha armada. Aí fisguei ali, ó. Na varinha do Pedro, fisgado, ó. Mas essa fui eu que tirei. Meia-meia? Meia-meia. Tá bom, meia-meia. Aí, gurizada. Saíra bonita aqui, a maior do dia, por enquanto. Agora pega mais. Aí, gurizada. A pesca é noturna hoje, como vocês já devem ter percebido. Vamos com as varinhas armadas ali. O Jair, um ali. Eu aqui. O Pedro está lá, ó. Escoradinha nas pedras. O Pedro está caçando as bolinhas. Ele perdeu as bolinhas dele ali. O Pedro perdeu as bolinhas dele ali do sininho, né? Está caçando aí. Amigas? Amigas? Nós vamos ficar mais um pouquinho aqui. Nós estamos aqui na cidade de... Início da cidade de Bom Princípio, aqui. Estrada Vicinal, aqui no interior de Bom Princípio. Bom Princípio, não. Me desculpem. Nova Petrópolis. Está estrada Vicinal, no início da cidade de Nova Petrópolis. Estamos no Rio Caí. Saiu umas trairinhas aí, como vocês já viram. E daqui a pouco, mais tarde, nós vamos ir para um arroio lá no Caxias do Sul, para tentar pegar uns um diazinho na noite aí. Então vai acompanhando, vocês sabem, pesca noturna. Saindo o peixinho, eu mostro para vocês. E não saindo, vamos conversando aí no vídeo. E aí, pessoal. Primeiro Jundiá. Vou pegar a foca aqui para mostrar para vocês aí. Primeiro Jundiá da noite. Deixei o Pedro e o Jair no outro ponto lá pescando traíra. E desci aqui num valo do Rio Caí. Valo não, é o Rio Caí, mas é onde... Uma parte estreita dele. Saiu o primeiro Jundiá. Bora pegar mais aí, pessoal. Tomar a visca aí. Extrairinha. E agora o Jundiá para encrespar o frito. Partiu. É uma gurizada. Jair e o Pedro chegaram aqui onde eu estava pescando Jundiá. Eu desci aqui. Até... O ponto que eu consegui aí. Saiu um Jundiázinho pequeno de novo. Mas é mais um aí na conta. E bora. Pegar mais na noite. Jundiázinho pequeno. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal